Olá pessoal, precisa de itens grátis? É Robux? Assista o vídeo, mas antes curta e se inscreva-se. Nos próximos 3 segundos, você consegue? Salve para 3 vídeos, Ultra Magnus, é Christian. Enfim, para conseguir os Robux vai ser muito simples. Apenas vá no link da descrição e baixe o aplicativo do Kawaii que tem na Play Store. É clique em Kawaii Bonus, você vai colocar exatamente meu código no aplicativo. Está tudo na descrição, quem quiser realmente Robux vai correr na descrição. Vamos lá! Bom, primeiramente vamos pesquisar por esse logo. Entre nele e clique para jogar. Esse primeiro item é muito simples. Você entra nesse mapa e caminha até a frente e clique em Klein para estar pegando os itens. Enquanto eu ia pegar o próximo item, estava dirigindo meu carrinho em rumo ao pop. Até que essa menina apareceu no caminho, fui chamar ela. Ela não respondia, até que percebi que ela era gringa, então fui dar em cima dela. Bom, ela saiu. Acho que deixei ela sem palavras. Próximo pesquise por isso. Ao entrar no jogo, você caminha até o Ob e faça esse parkour completo. Ao chegar no final o item já é seu. Próximo item também é no mesmo mapa para ele ganhar algumas partidas nesse minigame. E o Rock League. É já ganha um item, item bastante doara também. É tudo bem. Eu amo você muito. Muito obrigado, muito obrigado.